foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. Estevam, ele não só foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, como também está eleito na Seleção do Brasileirão. Ele recebeu o prêmio e falou com a nossa reportagem. Vou entregar aqui pra ele, ele foi eleito a revelação do Campeonato e também o melhor atacante do Campeonato. Estão aqui os seus dois troféus. E claro que nesse momento não há um momento de alegria, porque embora você tenha ganho prêmios individuais, imagino que você tivesse o sonho de ter ganho o prêmio coletivo de ser campeão, né Estevam? Claro, fica um vazio no peito. Claro que a gente busca individuais, mas o mais importante era o título. Mas Deus sabe de todas as coisas, agradecer a ele por tudo que ele tem feito em minha vida e vamos seguir que ano que vem tem mais. O que você achou que hoje, especificamente, particularmente, faltou ao Palmeiras, embora não seria suficiente se tivesse vencido esse jogo, porque o Botafogo ganhou. Mas enfim, queria que você falasse um pouquinho do desempenho do jogo de hoje. Cara, a gente pecou no momento que a gente não podia. Acabou que numa transição ali, conseguiram fazer o gol e depois fecharam a casinha lá atrás. E a gente pegou um pouquinho também na eficiência de tentar matar o jogo o mais rápido possível. Não conseguimos, saímos com a vitória. Mas eu tenho certeza que cada um que jogou, cada um que está ali, deu o seu máximo. Acho que isso é o mais importante. Qual que é a satisfação na tua idade, num campeonato tão disputado quanto o Campeonato Brasileiro, ser eleito tanto a revelação como o melhor atacante da competição? Cara, acho que com 17 anos eu estou vivendo algo inesquecível para mim. Amadurecendo cada vez mais a cada jogo, a cada partida. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele tem que fazer na minha vida. Aí, um jogador absolutamente especial que a gente vê surgindo no futebol brasileiro, ganhou como revelação, mas poderia, como a gente conversou aqui, perfeitamente ter vencido também como craque do campeonato. Um menino muito diferente, tanto que quase tudo que acontecia no Palmeiras passava pelos pés desse menino que tem apenas 17 anos. Não completou 18 ainda, né? Completou já? Não. Ainda não, né? Senão essa janela já poderia se transferir. Exatamente. Então, uma pena para o nosso futebol que no meio do ano que vem ele vai já para a Inglaterra. Então, teremos mais seis meses aí praticamente de estevão no nosso futebol. Ele completa 18 e 24 de abril. E aí, no meio do ano, após o Mundial, tem a transferência para o Chelsea. É isso aí. Vamos falar sobre...